O presidente Lula, como você disse, participou da primeira reunião ampliada do grupo de líderes do BRICS. No discurso, Lula convidou os países membros a aderirem à Aliança Global Contra a Fome e destacou a importância do bloco na questão das mudanças climáticas. Vamos ver então o trecho. A Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimem o sentido de urgência sem precedentes. O planeta é um só e seu futuro depende da ação coletiva. Também cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a um grau e meio. Na COP30, em Belém, vamos juntos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições nacionalmente determinadas com o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Lula também falou sobre a criação de um mecanismo de cooperação interbancária para estabelecer linhas de crédito em moedas locais que vão reduzir os custos de transação de pequenas e médias empresas. O presidente destacou ainda a importância do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, que em 2024 completa 10 anos e que tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer as economias dos países integrantes do bloco. Ainda durante o discurso, Lula disse que quando assumir a presidência do BRICS, do ano que vem, vai zelar pela igualdade nas relações entre os países e reafirmou a importância do bloco no crescimento econômico mundial. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Os BRICS foram responsáveis por parceiras significativas do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram o mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às aversas em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que chefia a delegação brasileira, participou da foto oficial dos líderes dos países membros do BRICS e, em seguida, se dirigiu para a primeira sessão de trabalho da Cúpula, uma reunião restrita entre os chefes das delegações. Neste momento, ele está aqui pertinho, no hotel onde está hospedado, onde tem aí uma reunião bilateral com o ministro da Economia da Malásia e, em seguida, se reúne com o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão. Logo depois, o ministro deve conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas e aí ele volta para a Expo Kazan, onde vai participar às sete da noite, no horário local, de uma cerimônia de boas-vindas a todas as delegações que participam do evento. Bom, ontem à tarde, Mauro Vieira recebeu o chanceler do Egito, também aqui no hotel, e depois foi recepcionado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, na prefeitura da cidade, onde participou de um jantar oferecido pelo anfitrião aos chefes das delegações dos países do bloco. Amanhã, Vanessa, o ministro das Relações Exteriores deve participar da reunião do segmento ampliado, que vai contar com a participação de cerca de 30 países e organizações internacionais para discutir o BRICS e o Sul Global.